Minuto da Câmara Muito bem, estamos aqui com o Fabinho, o professor Fabinho, que tomou posse durante esta última segunda-feira à tarde e assumindo esses 30 dias, Fabinho. Desejamos a você, em nome da equipe da TV Câmara, boas-vindas e sucesso durante esses 30 dias. Obrigado a todos, eu agradeço especialmente ao presidente, o Vavá, que me acolheu com muito carinho e dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar fazendo parte do corpo da Câmara. São só 30 dias, mas é uma experiência única. Eu acho que todos que passam por um processo de eleição, um processo de luta com alguns objetivos, merecem pelo menos acompanhar e vivenciar esse momento. Então eu fico muito feliz, estou muito feliz, espero que eu possa voltar mais vezes aqui na Câmara e dizer que a todos os eleitores que votou no professor Fabinho, que o professor Fabinho está à disposição no dia a dia, não só porque eu assumi agora 30 dias, mas a gente está à disposição no dia a dia e o trabalho a gente continua fazendo, colhendo frutos de anos e anos aqui no município de Querência e espero poder contribuir com todos e a população de Querência pode confiar e esperar que o professor Fabinho vai ter umas indicações e quem sabe um projeto aí que a gente tinha de campanha. Você ouviu Minuto da Câmara